O que é charo? 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 . 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 Compa, eu sou de Ñuva, irmão. O que aconteceu? Não pode fazer isso, a gente de Ñuva. Estavam todas as menchadas que não aparecem porque são os colados de sempre. Estavam ali atrás, ali atrás da tapia. E então se agressou e como viste, já estava perdido e estava terminando tudo. Largo um monte de pedras e pegou uma chiquita. Ela estava lástima. Ela era uma niñita. Uma niñita. E eu acho que era a chiquita do... Ah, é um dos jogadores? É o Diego, um dos jogadores. Ele se tornou louco se vinha aqui agora. Sim, eu vi quando saia correndo. E os outros não, eles se dispararam com bandera. Eu acho que isso não vai assim. Como para que alcance a Ñuva, tem que ser um pouco mais... O que aconteceu? E se faz um tempo que estão vendo os chanweias que estão aí? Um suposto, larga pedrada como louco. Um monte, menos que os chanweias, uma barra de chanweias dentro da conta está... Não vai vir aqui dentro da conta. Não vai vir aqui dentro da conta. Não vai vir aqui no filme também. Mas é que não há mais daquilo? Não, não... Não, uma pequena. Não vai vir aqui dentro da conta. E aí vai vir aqui dentro da conta. Não temos uma boa segurança. Nós pagamos a entrada. Nós pagamos a entrada e um seguro para os meninos. É um lastimo. Que não se pervive a sociedade. Porque sabe o que acontece? Um, dois. Eles vão fazer super de la cancha. E quem se pergunta? É o clube. Não é eles, é o clube. E sabe o que? Como dirigente, tudo é melhor. Trata de que tudo se faça em ordem. Que é uma coisa linda. Como esta, ela gostamos. Esta tem que gostar. Vamos a perder. Este é o futebol. Este é o sabor lindo do futebol. E, pelo menos, não é nada. Está tirando nada. E, pelo menos, não é? E, pelo menos, que não passou mais. Não passou maiores. Mas, se o jogador chega a sair, eu te juro que se armou. Se armou pegado. Sim. Não, se o chico... Se este chico... Mira que estava cerrada. Eu cortei. Porque se não... Se ele chegou e se armou. Muito bem, amado. Obrigado. Disculpe. Bom, a gente este de Roja realmente molesta por... Porque, bom, na este caso, a gente que arrojou as pedras estava fora da cancha. É... 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 Que está fora e queda com o celemento. É a que arrojou algumas pedras e lhe han pegado, lhe provocou uma negação, uma nenita que é a filha do chão de um dos jogadores de Roca, por isso queria sair correndo. E, bom, lhe cargan tintas à segurança. Havia quatro, cinco policiais que estavam parados aqui, mas não veiam como desde lá se estava tornando a situação do arroje de piedras e tudo mais. Mas, graças a Deus, isso não passou a maiores. Deus quer que a nenes esteja bem. E, bom, por suposto, esperemos que, bom, tomen a possibilidade de cerrar, mas, realmente, isso para que o que esteja na cancha pague a entrada e, de pronto, aqui dentro da cancha, se pode ter como... como... com segurança. Assim, bom, realmente, é lamentável, como disse Amador Meño, a cancha capaz que possa ser suspendida de novo a causa deste incidente que lhe faz muito mal ao Rojo e Negro, não? Bom, lamentamos. E, por cima, perdiu. 3x1, tchau.